Então, aqui ó, pessoal, depois que eu terminei aqui as minhas três voltas do pescoço, eu já coloquei enchimento aqui na base do meu corpo até o início do meu pescoço. Depois aqui eu encho o resto, que é bem tranquilo, como o pescoço não é tão fino, dá pra gente encher com uma pinça. Pra não ficar tão difícil da gente crochetar, tá? E agora eu vou começar a contar a partir de agora as carreiras da cabeça, tá? Então, aqui na primeira volta da minha cabeça eu tenho 18 pontos e eu vou trabalhar ela toda em aumentos, tá? Então, eu vou fazer um ponto, um aumento pra cada ponto que eu tenho aqui e vou encerrar a primeira volta da cabeça aqui com 36 pontos no meu trabalho. Então, vamos trabalhar toda essa volta em aumentos. Finalizada a minha volta aqui toda de aumentos, com 36 pontos eu fiquei no meu trabalho. Agora, na volta número dois da cabeça eu vou trabalhar cinco pontos baixos e um aumento até o final. No final desta volta eu vou ficar com 42 pontos no meu trabalho. Então, seguiremos fazendo cinco pontos e um aumento até o final da nossa volta. Na volta de número três da nossa cabecinha, então, depois que a gente finalizou a última volta, nós vamos trabalhar seis pontos e um aumento por toda a volta. No final aqui da volta de número três nós vamos ficar com 48 pontos no nosso trabalho, tá? Então, nós vamos seguir essa volta aqui trabalhando seis pontos e um aumento até o final da nossa volta. Agora, na volta de número cinco da cabeça eu vou trabalhar sete pontos e um aumento por toda a minha volta. E vou encerrar essa volta aqui com 54 pontos. Então, nós vamos até o final trabalhando sete pontos e um aumento. Agora, na volta de número cinco da cabeça nós vamos trabalhar oito pontos e um aumento até o final. Vai ser toda a sequência de oito pontos e um aumento. E no final dessa volta aqui nós vamos ficar com 60 pontos no nosso trabalho. Então, vamos por toda a volta em oito pontos e um aumento. Na volta de número seis nós vamos trabalhar nove pontos e um aumento por toda a volta. E encerrar essa volta aqui, então, com 66 pontos no nosso trabalho. Então, essa volta será toda em nove pontos e um aumento. Agora, aqui na minha última volta de aumentos da cabeça eu vou trabalhar dez pontos e um aumento. Aqui é a volta de número sete, né? Eu trabalho dez pontos e um aumento por toda a minha volta. E vou encerrar a minha volta aqui com setenta e dois pontos no meu trabalho. Então, agora com setenta e dois pontos nós vamos trabalhar carreiras retas agora. Então, agora nós vamos trabalhar da volta de número oito à volta de número vinte e cinco de ponto sobre ponto. Então, nós vamos trabalhar dezoito voltas de setenta e dois pontos. Então, depois que eu fiz as minhas dezoito voltas aqui de ponto sobre ponto, agora eu vou pra volta de número vinte e seis, onde a gente vai começar a fechar a cabecinha dela, tá? Então, agora eu vou começar na sequência aqui pra fechar ao inverso do que a gente trabalhou aqui. Então, eu terminei aqui em dez pontos e um aumento. Aqui eu vou começar as minhas diminuições em dez pontos e uma diminuição. Lembra esse vídeo não ficar muito espichada, porque aqui vai ser uma sequência tradicional dos amigurumis. Eu vou começar em dez pontos e uma diminuição e vou ir até fechar no falso anel mágico. Eu vou adiantar o meu trabalho aqui e depois eu volto com vocês pra gente colocar os olhinhos. Então, aqui ó, vai rolar pra vocês a receitinha aqui, que eu vou deixar passando, de como que eu vou fechar aqui. Então, começa em dez pontos e uma diminuição e assim eu vou até no falso anel mágico. Só que quando eu tiver aqui, ó, em cinco pontos e uma diminuição, eu vou voltar com vocês pra gente colocar os olhinhos de trava nela, tá? Então, eu vou adiantar um pouco das minhas diminuições aqui, seguindo a receitinha aqui. E depois eu volto, então, quando eu tiver com um pouco da minha cabeça encaminhada, pra gente colocar os olhinhos de trava bem certinho aqui nela, tá? Então, eu vou seguir fechando aqui e já retorno pra gente colocar os olhinhos juntos. Então, aqui ó, pessoal, eu já fiz umas carreiras aqui, já tô fechando e daí eu vim pra colocar o olhinho antes de continuar fechando, tá? Então, agora eu vou passar pra vocês aqui a posição onde que eu vou colocar os olhinhos e vou mostrar como que nós vamos colocar esses olhinhos. Então, nós vamos vir aqui no pescocinho, ó, na primeira carreira de aumentos, que tem todos os pontos em aumento aqui, ó, que é a primeira carreira da cabeça. E nós vamos contar aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Entre a carreira dezessete e a carreira dezoito é onde eu vou colocar o meu olhinho, tá? E daí eu vou fazer aqui, ó, de distância entre um olhinho e outro, quatorze pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, tá? Quatorze pontinhos de distância entre um olho e outro. E daí aqui, quando eu vou colocar o meu olho, eu faço o seguinte, ó, pra mim fazer a casinha do meu olho aqui, antes de eu vir com o olho e ficar forçando aqui os meus pontos, eu venho com uma coisa pontuda, assim, entro dentro do meu ponto, com uma pinça, e vou rodando ela assim, ó, pra ir abrindo a cavidade do meu ponto, alargando ela pro meu olho entrar com facilidade. Ou eu pego uma agulha grossa e também vou alargando, assim, o meu ponto aqui, deixando ele bem frouxinho pro meu olho entrar com facilidade, ó. Tá aqui o olhinho, ele entra daí sem grandes dificuldades, depois que o espaço aqui já tá ajeitado pra ele, ó. Tá? É bem melhor do que ficar forçando o olhinho ali, tá? Agora, pra mim colocar a trava nele, eu faço o seguinte, ó, eu tenho um truquezinho aqui. Essa trava aqui que vem nesse olho de tamanho 16, ela é uma trava bem larga, então, quando tu coloca ela e pressiona, o olho fica feio aqui, porque a trava fica maior que o olho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma tesourinha, sempre quando eu tenho uma trava maior, eu faço esse truquezinho, tá? Eu pego a tesourinha e eu vou cortar aqui, ó, na primeira linha da minha trava aqui, tirando essa parte mais larga da minha trava. Assim. Pra que a minha trava não deforme o meu olho, não fique feio, e depois eu não encontre muita dificuldade na hora de fazer o bordado do olho, sem essa parte aqui maior da trava, é muito mais fácil depois de bordar os detalhes do olhinho. Tá? Então, eu tiro toda essa primeira parte aqui, deixando a minha trava assim, ó. O importante é que essa parte aqui, ó, depois da subida da trava aqui, não seja retirada, tá? A gente retira só essa mais larga aqui, essa que a gente precisa pra sustentar o olhinho, tá? Daí, depois que eu tirei essa parte aqui, eu vou dar uma aquecida na minha trava pra ela entrar com mais facilidade. Então, eu pego o meu isqueiro e dou uma aquecida nela, porque ela entra bem mais fácil quando a gente aquece ela, a gente não encontra dificuldade. Daí, aqui eu vou dar os três estralos da minha trava, que a gente tem que dar pra o olhinho ficar bem travado, tá? Então, aqui eu vejo que o meu olhinho tá bem travado, ó. Ele não afundou o meu olho, não ficou feio, depois eu não vou ter dificuldade de fazer as marcações aqui pra afundar o rostinho e dar o formato e nem de bordar. Agora, aqui pra esse meu olho ficar 100% seguro, eu vou pegar um isqueiro e eu vou queimar a pontinha de trás do meu olho assim, ó. Vou derreter bem ela. Então, eu queimo e deixo ela ficar bem derretida. Deixa ela queimar, até que eu vejo que ela tá bem... Depois, eu com a ponta, com a bundinha do meu isqueiro, eu faço esse movimento aqui, ó. Largando essa parte que eu derreti aqui por cima da minha trava. Dá mais uma queimada, porque eu quero que ela fique bem achatada. Porque acontece também, fazendo isso daqui, que daí sim o meu olho vai ficar 100% seguro. Não vai ter perigo dele sair de jeito nenhum. E esse pitinho que fica aqui no nosso olhinho, se a gente deixa ele alto aqui, quando a gente coloca enchimento, o nosso olhinho começa a bambear de um lado pro outro da boneca, né? Daí aquele... Ah, esse pitinho aqui acaba estrovando, porque tu coloca enchimento e ele deita pra um lado. E às vezes o olho fica torto. Se eu achatar o meu olhinho, a minha ponta da minha trava assim, esse olhinho não vai me atrapalhar. Depois, na hora de colocar o meu enchimento e finalizar o rostinho da minha boneca. Então, esse aqui é o truquezinho que eu uso pra colocar os alinhos de trava. Eu sempre faço assim. Ele fica bem resistente, não tem risco nenhum de soltar. E fica muito melhor o resultado na hora de bordar o rostinho dela, o resultado final. Daí agora aqui é só eu continuar fechando a minha cabeça. Eu já tô aqui na carreira que eu vou começar com cinco pontos e um aumento. Eu já vou começar a encher minha cabeça também, né? Pra finalizar ela. Como eu falei pra vocês, segue a receita aqui da gente fazer o fechamento. O fechamento é bem básico, né? É um amigurumi tradicional. Depois que eu fizer o fechamento e encerramento da minha cabecinha aqui, daí eu volto pra gente dar segmento na nossa boneca. Então, depois que eu terminar de encerrar toda a cabecinha dela, a minha cabeça ficou assim. Antes da gente começar a bordar o rostinho dela, pregar os bracinhos e fazer cabelo, a gente vai fazer a saia dela, tá? Principalmente antes dos bracinhos, pra não ficar muito difícil de nós fazermos depois. E daí eu vou trabalhar nessas alcinhas que eu deixei em BOL aqui. Então, eu vou trabalhar a primeira etapa da minha sainha com o fio rosa. Então, eu vou dar uma laçadinha aqui fora do meu trabalho. Assim. Vou vir aqui atrás nas alcinhas que eu preservei em BOL. Vou puxar minha laçadinha aqui. E vou começar aqui fazendo três correntinhas. Uma. Duas. E três. Pra valer pelo meu primeiro ponto alto. Tá? Agora eu vou laçar e vou vir no mesmo ponto fazendo mais um ponto alto. Porque aqui na sainha dela eu vou fazer um aumento em ponto alto pra cada alcinha dessas que eu deixei aqui em BOL, tá? Então, eu vou fazer... A cada alcinha que eu tenho aqui eu coloco dois pontos altos. Tá? Então, é um aumento em ponto alto pra cada alcinha que eu tenho aqui, ó. Então, eu entro aqui na alcinha. E faço o meu aumento em ponto alto. Bem facinho. Bem tranquilo. Não tem segredo nenhum. Então, eu vou fazer toda a minha volta aqui em aumentos de ponto alto. Quando eu chego aqui no final, novamente... Eu volto aqui com vocês. Porque vamos aqui, então, fazendo só dois pontos altos pra cada alcinha que a gente... Depois que eu terminar toda a minha volta em aumentos aqui de ponto alto... Agora, eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha. Uma, duas, três. Na terceira correntinha. Vou fechar com o ponto baixíssimo. E aqui, eu vou subir três correntinhas pra valer o primeiro ponto alto. Dois, três. Essa volta aqui vai ser de ponto sobre ponto, tá? Porém, eu não vou fazer o meu ponto inteiro. Eu vou pegar só a alcinha da frente do meu ponto aqui... E vou deixar a alcinha lá de trás pra depois a gente fazer o forrinho da saia dela, tá? Então, aqui eu vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto que eu tenho aqui em fló. Que é pegando só a alcinha da frente do meu ponto, ó. Então, eu laço o meu ponto aqui, ó. E tem a alcinha lá atrás e a alcinha aqui da frente. E eu pego a alcinha aqui da frente e deixo ela de trás... Pra depois a gente trabalhar a parte de dentro da sainha dela, tá? Então, eu vou trabalhando aqui por toda a minha volta. Ponto alto sobre ponto alto em fló, tá? Vamos seguir assim até o final. Daí, eu chego aqui no final. Fiz meu último ponto alto aqui, pegando só essa alcinha da frente. Olha lá, ficou todas as alcinhas embaixo ali pra depois a gente trabalhar o forrinho da sainha. Agora aqui, ó. Eu vou vir aqui na terceira correntinha. Um, dois, três. Vou fechar com o ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Vou arrumar minha câmera aqui. Vou laçar, vou vir no próximo e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto aqui por mais algumas voltas, tá? Porém, agora eu vou fazer o meu ponto inteiro, tá? Não preciso mais deixar a alcinha. Vou só trabalhar um ponto alto pra cada ponto alto que eu tenho aqui no meu trabalho por mais quatro voltas, tá? Então, no total aqui nós vamos ficar com seis voltas de ponto alto. A primeira em aumentos, a segunda que a gente trabalhou em fló e agora a gente faz mais quatro voltas, trabalhando um ponto alto pra cada ponto que a gente tem aqui na nossa sainha, então. Tá? Então, vamos seguir trabalhando por mais quatro voltas de ponto alto sobre ponto alto. Então, quando eu chego aqui no final, eu vou vir aqui, ó, uma, duas, na terceira correntinha novamente, vou fechar com o ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. E agora aqui eu vou subir três correntinhas de novo. Uma, duas, três. Uma correntinha vai ser o meu ponto baixo e duas correntinhas é de separação. Agora eu vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, no próximo ponto eu faço o ponto baixo. Uma, duas correntinhas, próximo ponto baixo. Então, é isso aqui que eu vou fazer até o final. Eu vou fazer um ponto baixo separado por duas correntinhas de separação, né? Então, vem aqui, ponto baixo. Vou seguir até o final trabalhando assim. Um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas. Então, eu cheguei aqui no final, ó, fiz o meu último ponto baixo. Agora eu vou subir aqui duas correntinhas, uma, duas correntinhas, eu vou cortar esse fio. Vou voltar aqui na segunda que eu fiz, ó. Vou botar esse fio aqui numa agulha de tapeceiro. Pra gente fazer o acabamento agora. Então, agora eu vou fazer aqui, ó. Eu vou introduzir aqui na minha agulhinha. E eu vou vir aqui, ó, rente a primeira correntinha que eu subi aqui, ó, das três correntinhas. Bem rente a terceira, a primeira da terceira correntinha. Vou passar esse fio aqui pra trás. Agora, por baixo dela... Eu vou passar de novo aqui pra frente. Vou ajustar aqui o meu ponto pra ele ficar direitinho. Agora eu vou novamente passar lá pra trás. E agora eu vou esconder esse fio aqui passando por entre uns pontinhos aqui pra dar acabamento nesse meu fiozinho aqui pra ele não se soltar, tá? Então, eu vou dar um acabamento nele aqui, vou esconder bem ele, vou ajustar aqui esse pontinho. E daí eu volto aqui pra gente fazer o barrado, o forro da saia dela, tá? Então, eu vou só passando aqui o meu fiozinho por entre uns pontos aqui. E depois é só cortar ele. Então, aqui, ó, pessoal, fiz o acabamento, né, do meu fiozinho aqui, escondi os meus fios lá pra dentro. Tá pronta a base da saia rosa. Agora a gente vai fazer o forrinho dela. Então, eu vou virar a minha saia pra cima assim. Vou pegar o meu fio branco. Vou laçar aqui fora do meu trabalho. O meu nozinho inicial, aqui minha laçadinha inicial. E eu vou entrar aqui nas alcinhas que eu deixei aquela hora em flor aqui. Então, eu vou entrar na primeira alcinha aqui. Vou puxar o meu fiozinho. E vou subir aqui três correntinhas pra valer pelo primeiro ponto alto. Um, dois, três correntinhas. Laço, venho na próxima laçadinha aqui que eu deixei, ó, na próxima alcinha, ponto alto. Porque aqui eu vou trabalhar a mesma base da saia de cima, tá? Que é ponto alto sobre ponto alto. Então, cada laçadinha dessa que eu deixei aqui, eu vou colocar um ponto alto. Tá? Daí, vou chegar aqui no final dessa volta, depois que eu fiz toda ela em ponto alto. Vou fechar na terceira correntinha. Vou seguir na próxima volta fazendo ponto alto, tá? E eu vou fazer no total aqui seis voltas de ponto alto. Então, eu vou trabalhando aqui, ó, ponto sobre ponto, né? Em todas as voltas, não tem aumento, não tem nada. É só ponto alto sobre ponto alto. Por seis voltinhas de ponto alto pra fazer o forrinho da saia dela. Tá? Então, eu vou fazer a minha aqui, que não tem segredo, né? É bem tranquilo de fazer. Só essa primeira aqui que a gente vai fazer sobre as alcinhas aqui. Depois, as demais a gente segue normal, tá? Então, eu vou fazer a minha aqui e quando ela tiver finalizada as minhas seis voltinhas, daí eu venho... Com vocês pra gente dar o acabamento final aqui no forro da sainha. Tá? Então, serão seis voltinhas com a cor branca em ponto alto. Então, aqui, ó, pessoal, cheguei no final das minhas voltas e eu vou fazer uma correção com vocês. Aqui eu disse que a gente subia seis carreiras aqui, mas não é, me perdoem. São cinco voltas, porque aqui a gente começa trabalhando já na segunda volta. Aqui em cima nós temos seis com a primeira de aumento, que é uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Mas aqui a gente já começa na segunda volta, então são cinco carreiras com fio branco e não seis. Me desculpem. Mas muito provavelmente já passou pra vocês a correção aí na hora que eu editei o meu vídeo. Mas então, me perdoem, não são seis carreiras, são cinco. Agora eu vou contar aqui, ó, uma, duas, três. Na terceira correntinha aqui eu vou fechar com o ponto baixíssimo e aqui vai ser o mesmo acabamento da saia de cima. Uma, duas, três correntinhas. A primeira correntinha vale pelo ponto baixo e as duas que seguem são de separação. Então, agora eu venho aqui no próximo ponto, ponto baixo. É o mesmo acabamento que a gente fez lá em cima, tá? Uma, duas correntinhas, no próximo ponto baixo, tá? Uma, duas correntinhas, ponto baixo. Então, nós vamos seguir fazendo exatamente o mesmo acabamento que a gente fez na saia de cima. A saia de baixo é igual, tá? E quando eu chego aqui no final, então eu faço o arremate do meu fio igual a gente fez aqui também, tá? Então, eu vou seguir fazendo o meu acabamentinho aqui e depois eu volto pra gente dar início à nova etapa. Pra mim trabalhar o bracinho, eu vou trabalhar com o fio cor de pele e eu vou iniciar aqui fazendo um anel mágico de seis pontos baixos. Então, eu vou colocar aqui dentro do meu anel seis pontos. Um. Dois. Depois que eu fiz os seis pontos dentro do anel mágico, eu vou encerrar o meu anel. E agora, aqui na minha segunda volta, então, eu vou trabalhar dois pontos. Um. Dois pontos e um aumento. E eu vou fazer essa sequência aqui duas vezes. Então, eu fiz aqui dois pontos e um aumento. E vou repetir a minha sequência aqui de dois pontos e um aumento. Um. Dois pontos e um aumento. Ficando aqui no total da minha segunda volta, então, com oito pontos no meu trabalho, tá? Agora, com oito pontos, eu vou fazer toda essa volta aqui em aumentos. Então, eu vou fazer um aumento pra cada um dos meus oito pontos que eu tenho aqui. Totalizando, então, dezesseis pontos na minha terceira volta, tá? Então, vamos seguir essa volta aqui toda em aumentos. Então, agora aqui com dezesseis pontos no meu trabalho, que é o que eu tenho aqui no meu bracinho, eu vou trabalhar da volta de número quatro, que é a volta que segue aqui até a volta de número dezenove de ponto sobre ponto. Então, no total, nós vamos subir aqui dezesseis voltas de dezesseis pontos, tá? Então, vamos seguir aqui trabalhando até a volta de número dezenove, trabalhando um ponto pra cada ponto da carreira de base. Então, aqui, ó, pessoal, depois que eu fiz as minhas dezenove voltas, eu vou cortar o meu fio, cor de pele, pra gente passar pra cor rosa, tá? Então, aqui eu vou cortar. Vou voltar este último ponto aqui. Vou introduzir aqui na minha agulha as duas últimas laçadinhas. Vou puxar já a cor nova que eu vou trabalhar aqui, que é o rosa. Agora, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto da minha próxima volta, pego só na laçadinha de trás, fecho num ponto baixíssimo. Essa cor rosa que eu vou iniciar aqui, eu puxo bem pra esconder esse baixíssimo. Venho agora pela parte da frente, pegando o ponto inteiro. E vou fazer essa volta aqui ainda de ponto sobre ponto, tá? Então, aqui eu vou fazer uma volta com os mesmos dezesseis pontos que eu tenho aqui, tá? Trabalhando um ponto pra cada ponto da carreira de base na cor nova. Esses dois aqui eu dou um nozinho e vou esconder lá pra dentro. A cor rosa, que é a cor que eu vou iniciar agora, eu puxo bem pra que esse baixíssimo não apareça aqui, então. Tá? Então, eu dou um nozinho aqui e depois eu toco lá pra dentro do meu trabalho. Agora, essas pontinhas. E sigo fazendo uma volta de ponto sobre ponto. Tá? Então, vamos até o final. Assim. Chego aqui no final da minha voltinha, então, de ponto sobre ponto. Agora, nessa próxima volta aqui, que é a volta de número vinte e um, eu vou trabalhar em BUL. Que é pegando só a minha alcinha de trás do trabalho lá, ó. Eu tenho a alcinha da frente, a alcinha de trás. Eu pego... Só ajustar um pouquinho aqui meu foco pra... Desculpa, pessoal, não vi que tava fora de foco. Ó. A alcinha da frente e a alcinha de trás. Eu vou só lá na alcinha de trás e vou fazer toda essa volta aqui em BUL, que é trabalhando um ponto pra cada ponto da carreira de base, ainda pelos meus dezesseis pontos. Então, aqui, ó. Terminei a minha volta de BUL. Agora, eu vou seguir trabalhando aqui pelos meus dezesseis pontos ainda, tá? Vou fazer agora aqui no total mais seis voltas na cor rosa de ponto sobre ponto. Então, agora, eu vou trabalhar aqui, ó. Da volta de número vinte e três, que é a volta que segue aqui, até a volta de número vinte e oito de ponto sobre ponto. Então, eu vou trabalhando um ponto pra cada ponto da carreira de base, né? Por um total agora de mais seis voltinhas de dezesseis pontos. Depois que eu terminar as minhas voltas aqui na cor rosa, agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu já enchi o meu braço aqui, mas eu não enchi ele muito, tá? Eu enchi, mas deixei ele macio e aqui nas duas últimas carreiras eu não vou botar enchimento, tá? Eu vou encher ele a ponto que ele fique macio, mas sem encher as duas voltas. Agora aqui, quando eu chego aqui, eu preciso parar aqui na ponta pra mim fazer agora o fechamento do meu bracinho. Mas o meu parou mais no meio. Então, eu vou voltar aqui, ó, um, dois, três, quatro pontinhos. Vocês vejam aí no de vocês quantos pontos você tem que voltar pra parar bem aqui no meio, ó. Porque temos que parar bem aqui no meinho do nosso trabalho, pra gente costurar agora o bracinho. Então, agora eu vou vir aqui, ó, e vou fazer assim. Eu vou pegar o ponto aqui da frente, com o ponto lá de trás, costurando o meu bracinho. Acho que eu tenho que manchar mais um ponto aqui, porque acho que ficou muito pro lado. Agora, acho que vai dar. Então, eu pego um ponto aqui e um ponto lá atrás e eu vou fechar aqui com oito pontos baixos, costurando o meu bracinho, tá? Então, aqui, ó, agora o meu ponto tá bem apertadinho, mas agora eu consegui pegar ele. Então, eu vou fechar aqui com oito pontos baixos. Um, pego o ponto aqui da frente, o ponto lá de trás. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E o último aqui no cantinho, oito pontos baixos, tá? Agora, eu vou cortar o fio aqui e vou deixar um pedaço de fio pra costurar esse bracinho. Tá? Então, eu deixo um pedaço aqui razoável de fio pra mim poder costurar ele e volto esse último ponto aqui. Tá? Então, aqui, ó. Costurado, fechado, então, o nosso bracinho. Agora, eu vou fazer o acabamento da manguinha aqui, tá? Eu vou pedir desculpa pra vocês pelo barulho que tem na rua, porque o pessoal da prefeitura tá trabalhando aqui, limpando as ruas. E eu precisava gravar, porque eu preciso entregar essa boneca. Então, eu vou ter que gravar com barulho mesmo. Eu fechei toda a minha casa, mas mesmo assim ainda tem um pouquinho de barulho, né, pessoal? Peço desculpa pelo barulho, tá? Então, agora, eu vou vir aqui, ó. As alcinhas que eu deixei em BOL aqui, vou entrar com a minha agulha aqui, nesse sentido, assim, vou puxar o meu fiozinho. Vou fechar essa primeira laçada aqui. E aqui mesmo eu vou colocar o meu primeiro ponto baixo. E aqui eu vou fazer um ponto baixo pra cada alcinha que eu deixei aqui em BOL, tá? Então, eu vou vir aqui e vou pegando a minha alcinha e fazendo um ponto baixo até o final. Só ponto baixo, tá? Vou trabalhar uma carreirinha aqui de ponto baixo. Não tem segredo nenhum esse acabamentinho aqui. Vou fazer toda a minha voltinha aqui, trabalhando um ponto baixo pra cada alcinha que ficou aqui, então. E quando eu chego aqui no final da minha volta de ponto baixo, eu vou vir aqui no pezinho do primeiro ponto que eu fiz e vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? Então, eu venho aqui, dou um baixíssimo, mais um nozinho, corto esse fio e agora é só eu dar acabamento e esconder esse fio lá pra dentro, tá? Então, aqui não temos mais nenhum segredo, eu vou só dar acabamento aqui pro meu fiozinho e daí eu volto pra gente fazer a costura do bracinho dela. Então, eu vou te dar acabamento aqui.